Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de introdução à economia. Nós estamos trabalhando dentro da área da microeconomia e dentro da microeconomia, hoje nós discutiremos sobre as diferentes estruturas de mercado. Algumas considerações importantes sobre estrutura de mercado. Ao discutir demanda e oferta, entendemos como são determinados os preços, supondo um mercado que não existe interferência de agentes econômicos. E também supondo que nós estamos falando de um mercado que se regula de forma automática. Nós sabemos que na prática nem sempre isso é percebido. Pelo menos não é percebido assim em todos os mercados, porque existem diferentes estruturas de mercado. Essas diferentes estruturas de mercado, elas dependem basicamente de três características que são muito importantes. A primeira das características diz respeito ao número de empresas que compõem o mercado. Conforme o número de empresas que está instalado no mercado, a estrutura de mercado pode ser uma ou outra. Outra questão importante, como característica fundamental, é o tipo de produto que essas empresas produzem. Podem ser produtos diferenciados, podem ser produtos únicos, ou podem ser produtos idênticos para mercados que existe competição entre empresas, concorrência. E também a estrutura de mercado pode se diferenciar ou trazer como característica a existência ou não de barreiras à entrada de novas empresas no mercado. Então existe alguns segmentos em alguns mercados que a entrada é livre, outros não necessariamente, até mesmo por questões legais. Vamos avançar um pouquinho mais nesse entendimento. A primeira estrutura de mercado que eu gostaria de apresentar para vocês é a concorrência perfeita. É uma estrutura de mercado caracterizada pela existência de um grande número, tanto de vendedores quanto de compradores. Quer dizer, existe um grande número de consumidores e um grande número de empresas que fornecem o produto X que nós estamos levando em consideração no mercado. Uma outra questão na concorrência perfeita é que o produto dentro dessa estrutura de mercado é homogêneo. O que é um produto homogêneo? O produto que a empresa A produz, ele é igual ao produto que a empresa B produz, que é igual ao produto que a empresa C produz, e assim sucessivamente. Na concorrência perfeita, também não existe barreiras à entrada e também à saída de empresas no mercado. A hora que uma empresa se sentir atraída em produzir, ela entra no mercado e no momento em que a empresa sentir que o mercado não está mais interessante, ela pode sair do mercado. Não existe nenhum contrato que a obrigue a continuar no mercado, não na estrutura de mercado de concorrência perfeita. Uma outra questão, uma outra característica da estrutura de mercado de concorrência perfeita é a transparência. Diz respeito também à informação, ao conhecimento de tudo o que ocorre no mercado. Subentende-se que compradores e vendedores têm total informação sobre o mercado. Uma característica importante dessa estrutura de mercado, ou mais uma característica importante, é que no longo prazo não existe lucros extras, apenas lucros normais. Isso não é verificado em todas as estruturas de mercado. É, portanto, uma estrutura de mercado ideal, mas na prática, com todas essas características que eu fiz os apontamentos, a gente não consegue identificar na prática, no mercado, no mundo real. O que nós temos, na verdade, são aproximações da estrutura de mercado de concorrência perfeita. Na literatura, o tipo de produto que mais se aproxima, o tipo de mercado que mais se aproxima é o de produtos agrícolas, que mais se aproxima da concorrência perfeita. Vamos pegar o exemplo da soja. A soja é uma commodity. Perceba que existe um grande número de compradores e vendedores de soja, de produtores e compradores de soja. O produto é homogêneo, tanto é que é uma commodity. Não tem barreira à entrada e à saída, quer dizer, se eu quiser comprar uma área de terra e começar a produzir soja, eu compro e produzo. E se eu quiser vender a minha área de terra e não produzir mais, eu paro de produzir e vendo. Eu tenho perfeita informação do mercado, quer dizer, eu abro jornal, acesso à internet, eu sei o preço da soja. Percebam que é um mercado onde as empresas ou os produtores que estão neles são tomadores de preço. Ninguém aqui determina preço nesse mercado. É uma questão importante também a ser considerada, dado a grande quantidade de produtores e vendedores. Então, aqui as leis de oferta e procura funcionam bem. Se falta produto no mercado, o preço aumenta. Mas se há um excedente de preço no mercado, a tendência é que o preço médio caia. Então, essa é a concorrência perfeita. A próxima estrutura de mercado é exatamente o oposto da concorrência perfeita. Vamos falar de monopólio. Na concorrência perfeita, existe um grande número de compradores e vendedores, principalmente falando de vendedor. Quando nós falamos de monopólio, nós não temos essa diversidade de vendedores. Existe apenas um vendedor que domina inteiramente a oferta do produto no mercado. O produto não tem substituto próximo. Opa! Ele é um produto necessário, atende a uma necessidade, não tem substituto próximo. Logo, os lucros extras da empresa que participa do monopólio podem persistir no longo prazo, sim. Diferente do que é verificado na concorrência perfeita. Mas vamos às características. O único vendedor, o produto não tem substituto próximo. São características importantes. Que fazem com que as pessoas, os consumidores, eles fiquem meio que à mercê desse produto ou serviço. Uma dependência enorme. Bom, como exemplos que nós podemos tratar aqui de monopólio no Brasil, a distribuição de energia elétrica. O que é distribuição? Quando a gente fala de energia elétrica, nós temos a geração, a transmissão e a distribuição. A geração acontece lá na usina. A transmissão é aquele transporte, aquelas torres gigantes que têm fios quilométricos, bem mais grossos do que esses que a gente vê em frente às nossas casas. Que fazem o transporte da energia lá da usina até as nossas cidades. Essa é a rede de transmissão. E a distribuição é aquela que está na frente da nossa casa, no poste. Aquela rede que a gente visualiza proximamente à nossa unidade consumidor. Perceba que eu não tenho a opção de escolher a distribuidora A, B ou C. Aqui em Guarapuava, na região urbana, nós temos a Energiza que faz a distribuição. Eu não tenho a opção de escolher outra empresa. Aqui em Guarapuava, na área rural, já é a Copel que faz a distribuição. Veja que o pessoal da área rural não tem a opção de escolher outra distribuidora de energia elétrica. Então, sobre esse aspecto, acaba sendo um monopólio. Eu não tenho uma segunda opção de distribuição, de distribuidora. Outro exemplo que eu gostaria de trazer também aqui, que é bastante conhecido, é o Serviço de Tratamento e Distribuição de Água. No estado do Paraná, nós temos a Sanepar, que faz esse Serviço de Tratamento e Distribuição. Eu não tenho uma outra empresa para optar entre esta e aquela. É apenas uma empresa. Então, configura como monopólio. Para alguns municípios, o transporte coletivo é apenas uma empresa que tem a concessão do transporte coletivo. Para outros municípios de região metropolitana, muitas vezes tem mais de um. São lotes de concessão. Mas, na grande maioria dos municípios, no Brasil, a gente verifica o monopólio do transporte coletivo. A maioria dos casos. Hoje, tem apenas uma empresa vendendo, prestando o serviço ou vendendo o produto no mercado. Então, essa empresa acaba tendo possibilidade de ter lucros maiores do que aquelas empresas que estão no mercado de concorrência. Então, a estrutura de mercado importa muito para a empresa, para a firma que vai adentrar no mercado, porque diz respeito a uma possibilidade de resultados maiores ou menores. Seguindo o nosso raciocínio de estrutura de mercado, nós temos também o oligopólio. Bom, o oligopólio tem como características principais um reduzido número de empresas que dominam o mercado, que participam do mercado. E os produtos são homogêneos. Quer dizer, se eu compro da empresa A ou da empresa B, eu não vou perceber diferença significativa. Certo? Bom, são exemplos de setores oligopolizados na economia. Indústria de celulose. Perceba que são indústrias de grande porte. Não existe uma microempresa de celulose. Vocês não vão encontrar, né? De papel e celulose, né? Principalmente celulose. É uma commodity também, né? São grandes indústrias. No estado do Paraná, nós temos alguns poucos exemplos. No Brasil, aí, nós temos poucos exemplos. E a nível mundial também não é grande o número de empresas, não. Então, é o tipo de setor que demanda um grande volume de investimentos. É um mercado internacional e, consequentemente, acaba sendo um mercado oligopolizado, porque o produto é homogêneo e o número de indústrias é reduzido, né? A indústria de cimento também tem esse perfil. Se eu for perguntar para você quais marcas de cimento você conhece, eu tenho certeza que uma marca vem à sua cabeça, a segunda e a terceira já não tanto, exceto se você trabalha no setor que comercializa cimento, daí vai conseguir lembrar de mais algumas marcas. A indústria de alumínio também é bem reduzida no Brasil, né? Um outro setor que sempre a gente gosta de destacar, como um segmento oligopolizado de mercado, é o de postos de combustível. Em muitos municípios, o número de postos de combustível é reduzido. 3, 4, 5, 10, 15, né? É um número relativamente pequeno. Mas como assim um número relativamente pequeno? Um município tem 2 e um outro município tem 20. É pequeno? É pequeno, né? O que configura como número reduzido ou um grande número, né? A possibilidade, a possibilidade de conversação. A possibilidade dessas empresas se reunirem, se organizarem, né? Se o número é muito grande, não possibilita a reunião das empresas, né? Da conversação entre as empresas. Se o número é reduzido, essa possibilidade passa a ser existente, né? É uma questão bastante importante a ser destacada, né? Porque o reduzido número de empresas, ele favorece a existência, desculpe, de conluios ou de cartéis. Perceba que cartel não é a estrutura de mercado. A estrutura de mercado é oligopólio. Cartel, né? É uma possibilidade de acordo dentro da estrutura de mercado oligopólio, tá? Então, quando o produto é homogêneo, quer dizer, tanto faz eu comprar da empresa A, B ou C, ou muito similar, né? E existe um número reduzido de empresas, há sim a possibilidade dessas empresas se organizarem informalmente, né? E acabarem realizando uma política de preços meio que acordada, meio que combinada. Existe, sim, essa possibilidade em segmentos de mercado em que o produto é relativamente semelhante, homogêneo e tem um reduzido número de empresas. Nessa estrutura de mercado, esse acordo entre empresas, esse conluio informal, ele pode acontecer, ok? Nós temos também uma outra concorrência, desculpe, uma outra estrutura de mercado que está entre a concorrência e o monopólio, que é a chamada concorrência monopolística. O próprio nome dessa estrutura de mercado, ele já sugere a ideia de um mix entre duas estruturas que nós já vimos, as duas primeiras, por sinal, né? A concorrência é perfeita e do monopólio, né? E a ideia dessa estrutura de mercado é exatamente essa mistura, né? Então vamos lá. As características de um mercado de concorrência monopolística. O número de empresas concorrentes é relativamente grande, ó, esse aqui é a concorrência perfeita, né? Essa característica. E mais, os produtos são semelhantes, mas não são idênticos, opa, isso aqui é importante saber, né? Existe sim uma proximidade, uma similaridade, mas não são idênticos, não são iguais, certo? É livre a entrada de novas empresas no mercado e as empresas, por serem um número razoável de empresas, elas têm pouco controle sobre o preço, porque tem um grande número de concorrentes mesmo, né? Bom, devido ao fato dos produtos serem substitutos próximos, são semelhantes, como eu falei anteriormente, as empresas, elas buscam a estratégia de diferenciação de seus produtos. E existe essa possibilidade na concorrência monopolística. Então como que elas buscam diferenciar o seu produto? Na qualidade do produto, né? Então nós temos dentro dessa estrutura de mercado produtos de maior ou de menor qualidade. A localização da firma é uma forma de diferenciar. Algumas estão localizadas em grandes centros, as outras estão localizadas no interior, né? Do estado. Alguns serviços adicionais também são formas de diferenciação. Algumas empresas oferecem assistência técnica, né? Quando é eletro, eletrônico, por exemplo. Algumas empresas oferecem um serviço de atendimento ao consumidor. Enfim, existem outras maneiras de prestar serviços adicionais, né? Serviço de vendas também é uma forma de diferenciar. Vocês sabem que alguns produtos vocês precisam ir até o estabelecimento comercial. Outros produtos, nós temos consultores que vêm até a nossa casa para vender o produto. Então são estratégias de diferenciar. São formas de diferenciação do produto no mercado. Porque existe concorrência e esse é um mecanismo de diferenciar. Também a diferenciação pode se dar por características físicas, né? Por embalagens. Características físicas do produto. Ele pode ser em pó, ele pode ser líquido, ele pode ser pastoso. Por embalagens, pode vir em pacote, pode vir em lata, pode vir em caixa. Então são formas também de diferenciação, né? De diferenciação do produto. Essa diferenciação das características, né? Físicas e embalagens, né? E por fim, uma forma também de diferenciação é a segmentação de mercado. A gente sabe que algumas empresas se especializam em fornecer determinados produtos para crianças, né? Na faixa etária de 0 a 10 anos de idade. Isso é uma segmentação de mercado. Outras se especializam no fornecimento de produtos para pessoas idosas. Também é uma segmentação de mercado. Algumas se especializam na elaboração e fornecimento de produtos para as mulheres. Outros para os homens, outros para adolescentes. Enfim, são formas de segmentação de mercado. Fazem um estudo de mercado. As empresas percebem que determinado segmento, ele é bastante representativo. A empresa percebe que consegue se diferenciar dentro daquele segmento. E assim o faz. Seguindo, após mostrar as diferentes, ou basicamente, as diferentes estruturas de mercado, na literatura, a gente consegue encontrar outras estruturas de mercado, né? Monopólio bilateral, enfim, né? Outros detalhamentos, basicamente, são essas que eu gostaria de expor para vocês. E gostaria também de deixar para finalizar, informar que existem métricas, diferentes métricas, que podem ser utilizadas para medir concentração de mercado, né? Então, existem alguns segmentos de mercado que têm, sei lá, 20, 30, 50 empresas, mas algumas, 2, 3 ou 5, 6, 8, algo em torno disso, dominam uma grande fatia do mercado. Então, existem métricas que possibilitam mensurar o quanto determinada quantidade de empresas domina da fatia do mercado. Então, algumas métricas que eu trouxe para vocês, só a título de informação, nós temos na literatura vários trabalhos publicados que fazem uso dessas métricas, né? Eu mesmo tive a oportunidade de publicar alguns, onde a gente usou essas métricas para medir diferentes níveis de concentração de alguns mercados, né? Então, eu deixo aqui para conhecimento de vocês e, eventualmente, quem tiver interesse em se aprofundar, pode buscar por essas métricas que facilitam identificar formas de mensuração, de concentração de mercado, no caso, né? Então, uma delas é a razão de concentração, né? CR4, CR8, né? Quanto as quatro empresas que mais produzem no mercado, dominam da fatia de mercado, né? Ou as oito empresas, né? Tem outro índice que é chamado índice de Hirschman-Hirffindau, que é o HH. Também é uma métrica semelhante, é um detalhe que trabalha com valores ao quadrado, que é o que diferencia da razão de concentração. Nós temos o índice de Rosenblum, também é uma métrica bastante utilizada, né? Para medir concentração de mercado. E o índice de Entropia. Esse aqui já trabalha com valores logaritimizados, né? Mas também é um indicador bastante utilizado, ok? Muito bem. São esses os materiais que eu preparei para essa videoaula de hoje. Agradeço muito a atenção de todos que acompanharam essa videoaula e nos encontramos numa próxima videoaula. Obrigado a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto